O que é o tubarão branco? O tubarão branco come muito mais do que imaginávamos. Na verdade, come quatro vezes mais. Pensávamos que em torno de 31 quilos de gordura daria para umas sete semanas. Agora acreditamos que dure de 10 a 15 dias. É por isso que o tubarão sempre está de olho na próxima boa fonte de energia para ele. Mas neste dia, a aparição mais fenomenal de um tubarão acontece ao lado da embarcação. Enquanto a tripulação se preparava para sair, uma isca é deixada flutuante. E o tubarão de 6 metros, que os mergulhadores haviam visto minutos antes, quando estavam na gaiola de segurança... Reaparece, colocando a cabeça para fora da água. E o tubarão enorme não está sozinho. Está com um tubarão branco menor. E os dois estão atrás de sangue. Tubarões fêmeas, em geral, são maiores do que tubarões machos. E com certeza isso se aplica também aos tubarões brancos. Fêmeas e machos frequentemente se parecem muito, então é um pouco difícil saber qual dos tubarões aqui é a fêmea. Em câmera lenta, vemos que, em um movimento violento, o tubarão maior abre a mandíbula enorme, reprime o tubarão menor e praticamente separa a cabeça do resto do corpo. Esta imagem chocante é um caso raro de canibalismo no oceano. Tubarões definitivamente comem tubarões menores. Eles podem até comer tubarões da própria espécie. Sabemos disso observando o conteúdo nos estômagos deles. Ainda não é muito claro o que aconteceu aqui. Nós não temos certeza se o tubarão maior estava indo atrás da isca e o menor simplesmente entrou no seu caminho, ou se o maior estava indo atrás do tubarão menor. Minha nossa! Eu não acredito! É inacreditável. A câmera registrou uma disputa de tubarão para tubarão e mostra que não importa o tamanho do predador.